A medida vale para os agricultores que estavam inadimplentes até 30 de abril de 2008. O novo prazo foi concedido pelo Conselho Monetário Nacional. Quem quiser quitar os débitos com desconto tem até 30 de novembro. Para renegociar, o agricultor terá que pagar 1% do valor total da dívida até a mesma data. Ele tem que procurar a agência do Banco do Brasil ou a agência do Banco Baza para assinar o termo de adesão para a renegociação da dívida. Ou procurar o seu sindicato nos seus municípios. 30 de outubro também é o prazo final para os agricultores que tem dívidas coletivas e querem individualizar suas operações. Isto vale para as operações dos grupos A, AC e B contratadas até 30 de junho de 2006. Os agricultores que estão inadimplentes com os bancos, hoje ele não consegue acessar nem outra linha de crédito. Até o crédito no mercado local, porque ele está com restrição no CPF. Então, a partir do momento que ele procura o banco, tanto o Banco Baza quanto o Banco do Brasil, para renegociar suas dívidas, ele passa a voltar a ter o seu CPF, a sua restrição e poder ter acesso a outros créditos no próprio mercado local. E, quem sabe, até o banco depender da sua pendência. E, quem sabe, até o banco depender da sua pendência.